E já deixa o like e se inscreve no canal antes dos 19 segundos se você quer ganhar o novo passo de batalha da nova temporada do Fortnite que saiu hoje. E vocês pediram muito, estamos aqui com mais momentos do Fortnite. Esse cara aqui tá com mil de ping, certeza que ele tá com mil de ping, porque olha isso, não é possível. Olha o lag, olha o lag que ele tá. Isso é normal, isso não é nada normal. E tá recarregando ainda. Não é possível que ele não viu que tem alguém ali, na verdade ele viu, né? Mas eu acho que a internet, o pingão dele tá complicado. Certa? Que isso, cara? Que isso? E quantos de ping você joga Fortnite? Deixe nos comentários e... É, ele conseguiu, conseguiu. Mil de ping e ele venceu. E olha isso, eita, meu amigo. Na moral, cara, eu amo, só eu amo esses momentos do Fortnite, porque, mano, a gente vê muita coisa, tipo, top demais, velho. Tá, o que o senhor vai fazer? BOOM! É, doeu, cara. E olha que coisa top. E então, deixa nos comentários quem de vocês já atualizou o Fortnite que tá jogando a nova temporada. Deixe nos comentários. Vamos ver. Eita, acertou. Braberson, né? Braberson que fala. BOOM! Mais um. O que que é isso? Tá. Tô entendendo é mais nada aqui. Nossa senhora. Tô entendendo é mais nada. O pessoal é muito bom. Eita, eita, eita. Salvos por uma fenda. Você é louco, cara. E olha que skin top, velho. Que isso, eu adoro essa skin do Coringa. Qual que é a sua skin favorita dentro do Fortnite? Bota nos comentários também pra eu saber. Eita, que bug. Olha só o bug. Será que é pinga mesmo? Não, acho que não era pinga zoado dessa vez, não. Você é louco, tio. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Nossa senhora. Cuidado. Vamos ver aqui, beleza. Tchau, né? É o que dá pra fazer aqui. Olha o ninja de Coringão aqui. E olha que coisa mais incrível é essa skin aqui em Maltrapilha. Uma coisa muito top é que ela vem com quatro estilos únicos. É como se fossem quatro skins em uma só. Sem falar nessa mochilinha muito top. Esse aqui é um traje épico. Eu tô mandando ele agora de graça aqui pros apoiadores do código SHERBYGAMERYTB. E a skin de hoje eu adoro aqui pro Anny Roja, que é apoiador do código SHERBYGAMERYTB. E pronto. Ainda agora aqui é o seu skin que eu espero de coração que você goste. É a quinta skin que eu tô dando só hoje aqui pros apoiadores do código SHERBYGAMERYTB. Sucesso. Todos os presentes foram entregues. E você aí de casa quer concorrer de graça? Melhorar os skins aqui da loja do Fortnite? Se a sua resposta foi sim, basta você clicar na loja de itens e depois em apanhar um criador. E você coloca o código SHERBYGAMERYTB, clica no botão de aceitário e pronto. Feito isso, basta comprar qualquer coisa na loja apanhando o código SHERBYGAMERYTB, tirar uma foto, postar lá no seu Instagram e marcar no meu. Lembrando que tem que me seguir lá também. Meu perfil é o arroba SHERBYGAMER. Quando você me marcar, coloco seu nick na foto. Sem falar também, comenta várias vezes seu nick na última foto que eu passei no meu Instagram e nos comentários desse vídeo aqui no YouTube. E pronto, você já vai estar participando. E lembre-se, de 14 em 14 dias o código sempre sai. Então lembra sempre de estar colocando de novo. E eu preparei uma surpresa muito legal pra vocês. Essa aqui é a minha comentagem no Sparkle, tudo sobre o Fortnite. Vai estar na descrição, então baixa lá porque o aplicativo é muito leve e é de graça pra você baixar. E que eu posto cenas extras de vários vídeos, fora vazamentos, teorias e muito mais. Eu fiz esse post aqui agora, se a gente bater 10 mil seguidores agora, que falta muito pouco. Eu posso estar mandando aqui passos de batalha pra vocês lá no Sparkle. Ou 3.500 bugs, vocês que escolhem. Mas eu acho que o passo vai ser mais legal porque começou agora uma nova temporada. Mas lembrando, pra participar tanto no Instagram quanto no Sparkle, eu tenho que ser apanhador do código SHERBYGAMERYTB. E quando você apoia o código SHERBYGAMERYTB, várias pessoas estão ganhando skin pela primeira vez. Porque eu nunca tinha ganhado uma skin antes na vida. Então você apanhando o meu código, você ajuda pessoas a conseguirem skins, você também consegue a sua skin de graça. Então tá esperando aqui. Apoie agora mesmo o SHERBYGAMERYTB, o corte da skin de verdade pra todo mundo, inclusive pra você. E qual foi a jogada mais bonita que você já fez uma aqui, o top? Deixa nos comentários também pra eu saber, pra eu ler tudo. Vai, eu quero ler tudo. Oh, oh. Sala louco, vocês viram ali? Vamos ver aqui agora, ó. Foi, foi. O que você tá fazendo, rapaz? O que é isso? Pô! Pessoal, é muito bom em fazer isso. Eu, se for tentar, cara, é só uma tristeza. É, realmente... Mandou bem, velho. Mandou bem zaço. Vai, vai. Ai. Como assim, cara? Isso não é normal? Isso não é normal? Foi liberado porque, de repente, sumiu na hora. Tipo assim, triste. Au. Au, 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 au. Eita, mais outro aqui. Essa trap aqui tá nervosa. E quem de vocês é bom com trap? Bota nos comentários. Eu acho que o máximo de pessoas que criminei com trap até hoje é tipo um passo de 10. Sério. Eita. Cara, o pessoal adora um grappler, né? E agora que o Fortnite voltou, será que voltou qual item? Porque eu tô gravando isso aqui antes, né? Então já deixa nos comentários aí tudo o que tem de novidade. O que você mais gostou dessa nova temporada, nova fase de batalha, etc? Eita, eita. Que isso? Eita, rapaz. O cara é só uma aranha, mano. Tá doido. Pegou, pegou. Olha as coisas que acontecem aqui, ó. Granadita. Vai acertar alguém. É. Eu não esperava que fosse ele mesmo, mas beleza. Tá bom, cara. Eu não esperava isso. Ah, vamos ver. Olha aí, cara. O que tá acontecendo aqui, cara? Ah. Ah, acho que agora deu ruim pra aquele ali. É, eu não acho. Tenho certeza. Tá, vamos ver. Eita. Nossa senhora. O pessoal tá inspirado, filho. Tá inspirado. Nossa. Demais, inclusive. Você é louro, bicho. Você é louro. Vai, vai, vai. Cadê o tubarãozinho? É muito bizarro ver o tubarão voando, cara. Tá, eu sou um peixe falante. Tá, esquece. Vamos ver. Nossa, olha isso, velho. Olha isso. Tá fechando ali já. O pessoal todo indo junto, mano. Ixi, vai dar ruim isso aqui. Porque é duo ali, então o rapaz... Oh! What? Como assim? Beleza. Oi, 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 oi. Como assim? Como assim? Vamos ficar de ouro em tudo aqui. Ai, rapaz. Oxe. Vamos ficar de ouro em tudo aqui, que o negócio aqui tá osso. Tipo, assim, tá muito. Beleza. Vai, vamos ver agora o que vai rolar. O Deacon, Deacon. Direto eu falo sobre o Deacon nas listas. Já aconteceram coisas bizarras com ele, hein? Então tem muito vídeo que tem até, acho que foi momentos de terror com ele. Eu acho que até hoje, inclusive, também mais cedo. Vai lá que no card e assiste. Eita. Nossa. Bazuca perfeita, meu amigo. É o nome disso aqui. E o nome disso aqui é um cara pulando que nem um louco. Levou uma na cara e foi pro lobby. É o nome do, sei lá. Um viajante do lobby. Bom! Da hora. Socorro, socorro. Então... Ah! Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Cara, momentos do Fortnite são maravilhosos. E vocês aí, vocês têm momentos? Se você tiver momentos, sei lá, me manda um momento. Eu quero fazer um vídeo com os momentos só de vocês. O que vocês acham? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessa ideia. Olha isso, cara. Na moral, a gente podia fazer um momento, sei lá, os momentos tristes. Sede de momentos tristes aqui do canal dos inscritos do Sherry. Vai, na moral, me manda se você tiver algum aí no meu e-mail. Vai lá no meu canal, coloca sobre e me manda lá. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Ih! Já era, velho. Já era. Nossa, já fiquei no medo do cara cair, sendo que nem tem como, né? Estolou bonito. Nossa. Pensaço, hein? Ele me deu um squat sozinho, velho. Ah, o Galaxy, cara. Eu queria muito esse skin, cara. Qual skin que você mais queria do Fortnite, cara? Deixem nos comentários. Eu queria o Galaxy, um Iconic. Sério. Cuidado, cuidado. Mas eu gosto mais do do peixoto. Vai, vai. Que isso? Como assim, cara? Beleza. Na cu. Na juca. Na juca. Já era. Bum. O pessoal manja demais. É mandar grappler e pump, velho. O negócio aqui é... É o quê? É o quê? Top. Top demais. Nossa. Ó, modo replay. Se tá no modo replay, é porque é o quê? É porque é bolado. Ou não. Tá. Vamos ver aqui agora. Até agora eu não acreditei. Olha a casinha embora. Casa Monstro. Pô, 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 pô. Tá chovendo hambúrguer. Tá chovendo batata. Beleza, cara. Que isso, velho. E vai, 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 vai. E olha só. Eu tô querendo mandar muito passe de batalha pra vocês. Então todo mundo já apoia o quadro de Sherby Gamer do TV. Que vocês vão ganhar passes de batalha. Beleza? Quem é capaz de batalha, comenta a hashtag. Eu quero. O que tá rolando aqui, velho? É, não sei. Tipo... What? Ninguém sabe. Tá. Foi, amigo. Oh, oh, oh. He's stuck me. Foi eu. Tá bom. Legal. Entendeu. Vamos lá, mano. O que tá rolando agora? Não faça isso. Será que esse cara tá com um pingão zoado? Pingado também. Ué, a tempestade. Não perdoa, cara. Não perdoa mesmo. Eita, eita, eita. Cuidado, cara. Vai, meu amigo. Voa bonitinho. Vai, consegue. Isso. Tá louco, né, velho? Vai, 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 vai. Olha o bug disso aqui. Isso é normal. Tá. Tá bom, meu brother. Vai cair aonde, será? Não acredito. Sorte! Que sorte, meu parceiro. Olha... Ah, ah, mentira o que eu disse. Tá. Mandou o bonecão ali. Não acredito que você vai conseguir subir. Nossa, que lindo isso aqui, rapaz. Que isso? Se ele quisesse eliminar, já tinha. Mandou bem. Mandou lindamente bem. Vai, meu amigo. Eita, velho. Que isso? Tem um pessoal que é muito ignorante de tanto bom, velho. Tanto que joga bem. Vai, cuidado, cuidado, cuidado. Ah, boa. Boa. Ah, tá. Ah, não acredito. Ah, eu gostava desse modo, cara. É o modo Heist lá. Ah, vai, vai, vai. Pegando tudo, beleza. Beleza. E agora, o que vai acontecer? Ah, ganhou. Deu top, filho. Deu top. Demais. Tá. Moço. É. Tô encranizada. Tô encranizada. Você tem que ali dançar também. Eu já achava engraçado, pelo menos. Chegou outra. Tipo assim, tem dois squads. E as mesmas, tipo, as pessoas com isso combinando. Que top. É, e no meio da partida, eles encontraram eles. E eliminaram eles. Ou não. Não, ele riu de novo. Olha que top, cara. Tinha que ser os asiáticos top. Que joga bem. Você é louco. Mano, o que é isso, cara? Só o Rocket League Knight e o Vaginide. Entendeu? Entendeu? Vamos ficar de olho nisso. Vamos ficar de olho nesta situação. Você não quer essa arma, mas eu vou colocar o jogo. Aqui, o Grappler, você pode acertar. Você pode acertar o jogo, cara. Oh meu Deus, cara. Não, cara. O que é isso? Isso realmente foi estranho. Como assim, cara? Como assim, velho? Já aconteceu alguma coisa bizarra com você no Fortnite? Sim, sim, deixa nos comentários. Se não, fala alguma coisa que você queria que acontecesse. Como assim, velho? Ó, ó. Desceu, desceu, desceu. Lá vai, lindamente. Lá vai. Acertou. Não acertou a fenda. Ixi, vai ser eliminado. Foi mesmo. Olha lá. Um noz, um noz. Cuidado. Ai, cara, que idade. Acho que agora já era, hein? Agora deu super ruim. Deu mesmo. Tá, o que o biscoito vai fazer agora? Acho que vai embora. Só isso. Acerta, acerta, acerta. Ah, tá. O que é isso, cara? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim, cara? Tudo bem. Tá, isso foi minha versão estreia do Bob Esponja mais sério. Que coisa top. Muito top de verdade aqui hoje. De sério, deixa pra mim qual desses momentos você achou mais legal. E quais os próximos vídeos que você gostaria muito de ver aqui no canal. Deixa nos comentários pra mim as coisas que vocês mais gostam de assistir em relação ao Fortnite. Pra eu trazer aí com o maior carinho do mundo pra vocês, caras. Então é isso, rapaziada. Já deixa o like, se inscreve. Após share e beginning. Receber o cote da skin da pasta de batalha. Dá tudo pra você. De verdade. Deixa o like, se inscreve no canal. E convida 10 amigos novos aí pra conhecer o canal e se inscrever. Então é isso, gente. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. E mesmo com o meu de pinga, zero de pinga. Não sei o que é. Deixa o like. Fui. Tchau.